Os bons tempos estão de volta e de carro. O Bom Dia está com uma promoção incrível. Promoção Carros do Brasil. São oito miniaturas de carros nacionais que marcaram época pra você colecionar. É só recortar os oito selos que sairão no Bom Dia e colar na cartela que será publicada no jornal. E com mais R$ 9,90 você troca por uma miniatura exclusiva. Toda semana um novo carrinho. Corra e garanta o seu. Bom Dia com o leitor e ponto. Corra e garanta.